Muitas pessoas me perguntam, Aline, qual é o momento certo pra eu me casar? Como eu sei que essa é a hora de eu morar junto, de eu realmente oficializar as coisas e sair da fase de namoro? Pois bem, vou te contar neste vídeo. Descobrir a data ideal de você se casar, isso não existe, isso não tem nada a ver. Tem casais que namoram 6 anos e realmente eles não se casam. Vê que ali não tem nada, não rola nada. Tem casais que namoram há um ano e meio, um ano, seis meses e já sabem que, caramba, eles foram feitos um pro outro e já vão morar junto, já resolvem tudo rapidinho assim. Então, não tem como eu te falar isso. Às vezes, até aquela bússola que tá dentro de você, que tá indicando o que é paixão, o que é amor, te engana porque você tá extremamente apaixonada. E se você não sabe a diferença entre paixão e amor, você acaba caindo numa fria, morando junto e percebe que isso não era o ideal. Por isso, o que eu falo é que pra você decidir o momento certo pra se casar ou pra se morar junto, é você pensar em umas seguintes questões, assim, que eu vou te falar agora. Eu acho que a primeira coisa, realmente, é ter uma conversa sincera e questionar, assim, será que ele... Porque, normalmente, a mulher, ela tá disposta, mas será que o seu namorado, ele tá disposto a assumir a responsabilidade de manter uma família, uma casa, de te manter caso você perca o emprego, caso você não pode, é, tá trabalhando, enfim. Ele tem condições de fazer isso, pagar todas as contas e entender que o que vocês estão fazendo é formando uma nova família? Será que ele tá pronto pra isso? Ele tá preparado pra isso? Outro detalhe também são as expectativas de vocês como casal. Olha só, pode ser que você pense o seguinte, vou morar junto e vou fazer minha festa de casamento. Mas na cabeça dele, ele tá preparando um intercâmbio, ele tá preparando mudar de emprego, ele quer morar em outra cidade, você não sabe o que o outro pretende. Talvez ele quer conhecer o mundo, ele queira trocar de carro, e aí, com certeza, ele não vai querer gastar dinheiro com uma festa. Então eu acho bom já alinhar essas expectativas logo no começo, perguntar o que você quer no futuro, o que você pensa em casar, em morar junto. E outro detalhe também, às vezes a pessoa fala com você sobre esses assuntos de morar junto, de se casar, mas não toma atitude, não toma iniciativa. Se ele não toma iniciativa e não faz isso, é porque tem alguma coisa dentro dele que diz não, ou que gera uma insegurança nele. Isso não tem como a gente saber, como adivinhar o que passa no coração do outro. Outro fator também super importante é a gente dizer a verdade logo no início, falar o que tá sentindo. Olha, o meu sonho é ter uma festa de casamento. Será que dá pra gente fazer isso agora ou a gente vai fazer depois? E ele também falar pra você, o meu sonho é ter uma casa na praia. O meu sonho não é morar junto agora, eu quero primeiro ter as minhas conquistas pessoais e depois entrar num relacionamento sério, casar. Isso pode ser dolorido pra você. Você vai falar, caramba, eu tô ouvindo isso, eu tava imaginando casar com essa pessoa. Ele não, ele ainda quer aproveitar a vida dele, mas direito dele, porque pode ser que você também poderia sentir que não está preparada pra casar, pra assumir o relacionamento de uma casa, de uma família, coordenar tudo isso, lavar roupa, lavar louça, fazer comida, etc, etc. Então é importante a gente já dizer o que passa dentro da gente, quais são as expectativas da gente. Chega num ponto que você pode pensar o seguinte, eu não quero falar tal coisa pra outra pessoa porque eu posso deixá-la chateada. E eu gosto dela, eu amo ela. Só que eu não quero morar junto, eu não quero casar. E essa mesma coisa pode estar acontecendo com o outro. Então, quando a gente fala com jeitinho, quando a gente sabe conversar e expor o sentimento que passa dentro de você, é uma maneira de você sentir o que o outro pensa e você sentir também se você deve seguir um outro caminho, uma outra direção. Às vezes você tá tão empenhada numa relação, deixando de fazer tanta coisa por você, e aquela pessoa não tá na mesma vibe que você, não tá na mesma direção, na mesma energia. Então isso não vai dar certo, não vai rolar, vai ficar estranho. Então é melhor você levar um fora, que eu acho que isso não é um fora, isso é apenas a verdade, e você tentar dar uma guinada na sua vida, fazer uma coisa diferente, e quem sabe um dia encontrar uma pessoa especial que esteja no mesmo momento de vida que você, e ser feliz. E vice-versa. Isso, gente, é o normal da vida, isso faz bem. É melhor você saber disso, enquanto namora, antes de tomar um passo, de oficializar casamento, de morar junto, do que você passar por toda essa situação e falar, caramba, eu forcei ele a casar, forcei ele a tomar uma decisão, e olha só, ele não tá preparado, e agora eu não aguento mais esse relacionamento, eu tô de saco cheio. Então eu acho que isso precisa ser dito. Outra coisa também são as expectativas de filhos, porque nem todo mundo quer ter filho hoje em dia, e às vezes a mulher também quer ter filho, o cara não quer, e isso gera um estresse no futuro, o casal se separa. Como também muitos casais se separam por problemas financeiros, e isso é altamente comum. Então, parece super complexo eu falar pra você, não existe momento ideal pra você decidir se casar, pra você decidir morar junto. Eu acho que o que existe num relacionamento e que a gente já tem que treinar quando namora, é de falar a verdade, falar o que você sonha no futuro, falar os projetos que você tem de vida, pra hora que o casal vá se alinhando, e pra que a gente se torne um relacionamento de 10 anos, que você tá 10 anos namorando com a pessoa, e daí vocês resolvem se casar, porque vocês já passaram a vida inteira juntos, mas ali de relação amorosa, de relação marido e mulher, não tem mais nada. O casal, ele tem que se apoiar, o homem tem que apoiar a mulher, a esposa, ou homem-homem, né, também, em relacionamentos homoafetivos. O casal, assim, precisa estar se apoiando. Um tem que ajudar o outro a crescer, um tem que ajudar o outro a ir pra frente. Tem que falar, olha, isso aqui que você tá fazendo não é legal, vamos mudar. Então, assim, precisa ter essa conversa. Eu acho que o casal precisa ter parceria. Quando você vai morar junto, não é fácil, os primeiros meses são super difíceis. São estilos de vida diferentes, são hábitos diferentes. Um quer comer cedo, outro quer comer tarde, um quer ir na academia de manhã, o outro à noite. Então, assim, tudo tem que ir se encaixando, leva um tempinho pra que tudo se encaixe e tudo dê certo. Também tem que ter paciência nessa etapa, e não depois de dois meses, falar Ah, caramba, ele é insuportável, não aguenta a bagunça dele e vai embora. Não é assim também. Relacionamento a gente tem que ceder, a gente tem que se apoiar, a gente tem que apoiar muito, falar as verdades, aprender a conversar, aprender a falar o que tem dentro de você, que aí tudo dá certo, tudo fica mais simples. Se você tá ouvindo esse vídeo e tá pensando assim, Olha, caramba, eu acho que o meu namorado, o meu companheiro que tá comigo, ele não tá preparado pra casar nesse momento, pra morar junto, e eu tô cansada dessa lenga-lenga. Talvez esse é o momento pra vocês conversarem, ter uma relação sincera, ter uma conversa sincera, você falar pra ele, é, o que você pensa do futuro? O que você tá pensando em fazer daqui a uns anos? Como você imagina que a sua vida vai estar daqui a uns anos? E veja se realmente você tá fazendo parte desse futuro, parte desse sonho que ele tem de vida. E o mesmo com você também. Se você não se vê casando, cuidando de uma casa, e a pessoa, o seu namorado, ele tá te propondo isso, eu acho também que você não é obrigada a falar sim, você pode falar não, você não é obrigada a casar com ninguém que pede a tua mão em casamento, te propõe morar junto. Você não precisa fazer isso se você não quer, se você não tá se sentindo preparada. A gente é livre pra tomar as nossas decisões. O mais importante de tudo isso, é a gente cuidar da gente, é a gente ser feliz, ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesma. Então se você estiver bem com você, realizada, feliz, se você se valorizar, tudo ao seu redor vai mudar, tudo vai dar certo, tudo vai se encaminhar, pra que cada dia você seja mais e mais feliz, e conquiste mais coisas na sua vida. Gostou do vídeo? Vocês têm uma ideia de quando foi o momento que você decidiu morar junto, que vocês tomaram essa decisão? Compartilhe isso comigo que eu quero saber. Tchau!